Deus está neste lugar, por esse rumo vamos glorificar. Ele é santo, poderoso, é Jeová. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, por esse rumo vamos glorificar. Ele é santo, poderoso, é Jeová. Deus está neste lugar, este nome tem poder, este nome tem unção, ele é sobre todo nome, é a solução. Este nome tem poder, este nome tem unção, ele é sobre todo nome, é a solução. Deus está neste lugar, por esse rumo vamos glorificar. Ele é santo, poderoso, é Jeová. Deus está neste lugar. Se alguém chegou ao inferno, hoje Deus pode curar. Se a tristeza em sua vida, o coração vai alegrar. Se alguém chegou ao inferno, hoje Deus pode curar. Se a tristeza em sua vida, o coração vai alegrar. Se você está oprimido, Jesus pode libertar. Ele quer te dar vitória, maravilhas ouverá. Se você está oprimido, Jesus pode libertar. Ele quer te dar vitória, maravilhas ouverá. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Por isso irmãos, vamos glorificar. Ele é santo, poderoso, é Jeová. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Por isso irmãos, vamos glorificar. Ele é santo, poderoso, é Jeová. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Ele é santo, poderoso, é Jeová. 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 Ele é santo, poderoso. Ele é santo, poderoso, é Jeová.